Pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal aqui na horta Pessoal, abobrinha menina Olha o resultado daquela adubação que nós fizemos lá, pessoal Olha lá, adubação de base com NPK e calcário Aí pessoal, o resultado está aí Aqui tem 3 ruas, aqui tem mais o resto para baixo lá, pessoal Pessoal, olha só Olha só, pessoal, o vigor da planta Olha aí, o que é abobrinha que tem? Só aqui já tem 2, 4 Ali pessoal, 5, 6 Olha aqui que é abobrinha, pessoal 7 Olha ali outra, 8 Pessoal, tem abobrinha demais Aí pessoal, essa aqui eu fiz um teste aqui Eu plantei ela mais junto de pé E plantei bem largo de rua, uns 4 metros de rua Mas olha que jeito está Que vigor, pessoal Que vigor, que sanidade Essa menina, pessoal Menina vitória Coisa linda mesmo Vale a pena, pessoal Olha aí, pessoal, essa aqui é a outra parte A parte de baixo aqui Aqui no meio ali tem um plano de cheiro verde velho Eu tenho que eliminar aquilo ali Pessoal, mas olha para vocês ver como é que funcionou do bação Do bação de básico NPK 100, 100 gramas de NPK por cova E mais 100 gramas de calcário Aí eu coroei e cheguei terra, pessoal Olha aí, pessoal Que vigor Que está a planta Olha lá Então, olha para vocês Isso aqui vai dar abóbora demais Pessoal, tem mil pé Mil pé Mas está muito, muito top Está show, pessoal Está show de bola Pessoal, se você tiver assim De plantar uma abobrinha aí, ó Plantinha barata, pessoal Você tira uma graninha aí Você tem um pedacinho de terra meio parada aí, pessoal Aí você vê o pedacinho que é pequeno, pessoal Tem três ruas lá de cima do cheiro verde lá Tem essa parte aqui, ó Tem mais uns canteiros de cheiro verde velho aqui também, mas Não atrapalha nada, não Aqui, pessoal Tem um pedaço aqui Pessoal, mil pé tem aqui Olha Do jeito que ela vem vindo bonita aqui, pessoal Olha, pessoal Que beleza que está, rapaz Abóbora demais Demais Olha Nossa brisou já Olha Pessoal, olha De quatrocentas caixas para lá, viu Mil plantas De quatrocentas caixas para lá Pessoal, olha o que é abóbora que tem Olha Você está vendo aí Você está vendo aí o pedacinho que a câmera está pegando Só que já tem quatro, ó Só no visor Pessoal, vale a pena Pessoal Quem está chegando agora aí no nome de Valdo Quem não é inscrito, se inscreve no canal aí Se gostar do vídeo, pessoal Dá um joinha aí para ajudar a gente aí E não se esquece de ativar o sininho de notificações, pessoal Porque Você me está mandando mais vídeo aí Para você estar recebendo aí, né Tem bastante dica boa aqui Dica de pulverização Tem dica de adubação, pessoal Plantio Cuidados aí, né Tudo Aqui na horta você aprende passo a passo, pessoal Então é isso aí, pessoal Forte abraço a todos aí E acompanha nós aí, pessoal Fiquem todos com Deus aí Tchau, obrigado, pessoal Tchau